Era tu, era tu, era tu, em cima da moto, daqui Pô, minha gente, eu que não paro de cantar essa música agora Era tu, era tu, em cima da moto, daqui Aí eu não posso cantar mais o refrão, mas gente, porque senão o Instagram derruba na hora Era tu, não canto o refrão não Era tu, em cima da moto, daqui Em cima da moto, daqui Mulher, vai dormir, pelo amor de Cristo O pré-treino bateu, mulher Bateu, bateu O quê? Aqui é só para amanhã agora O pré-treino, mulher Não, meu, eu quero dormir Vamos dormir, mulher Espera aí, mulher, que o pré-treino bateu Que pré-treino? A minha tina Aí vem a Gretchen dançando Gretchen? É, ela dança assim Quem é Gretchen? A Gretchen é a moidade rica É sério, veja o vídeo que tu não ganhou De Ana da surra Ela vem assim no vídeo Mulher, a Gretchen dá uma surra na baixa da rodagem Mas vamos dormir, que era tu, mulher Era tu, bora dormir Não, deixa, sobe Deixa aí, segura Tá ótimo O pré-treino bateu Mulher, uma hora da manhã Vamos dormir, irmão É o quê? Vai, mulher Toma muito elétrico ali que dá sono Vai, mulher Eita, mulher Doida, menina